E ae, Chiafá, E ae, Chiafá Partiu projete, hoje eu saco a F Mas não era assim, andei de mobilete Sonho de um moleque que nunca se esquece O sofredor merece ter uma condição Pra quem desacredita, o mundão girou pra nós Se eu tô bem mérito, meu, não vem falar que é boy Cresci no meio da maldade, vi vários morrer E aprendi que a malandragem é saber viver Então brisei nas melodias, comecei a crescer Vi meu castelo de madeira, do nada erguei Fui aplaudido na quebrada sem desmerecer Agradeço a papai do céu, me espelho em você Partiu projete, hoje eu saco a F Mas não era assim, andei de mobilete Sonho de moleque que nunca se esquece O sofredor merece ter uma condição Pra quem desacredita, o mundão girou pra nós Se eu tô bem mérito, meu, não vem falar que é boy Cresci no meio da maldade, vi vários morrer E aprendi que a malandragem é saber viver Então brisei nas melodias, comecei a crescer Vi meu castelo de madeira, do nada erguei Fui aplaudido na quebrada sem desmerecer Agradeço a papai do céu, me espelho em você Partiu projete, hoje eu saco a F Mas não era assim, andei de mobilete Sonho de moleque que nunca se esquece O sofredor merece ter uma condição Partiu projete E esse David Tim da MT Surta, surfare, surfare Então solta a partida a seca Então solta a partida a seca BATAMBOO!